Olá a todas e a todos, colegas, professores, estudantes, interessados em geral, amantes do saber, da filosofia, tem se tornado cada vez mais urgente o tema da ecologia. Nós, os seres humanos no século XX e no século XXI, perceberam que eles não precisam de guerras para destruir a sua própria casa. Nós nos damos conta de que nós podemos destruir a nossa casa, nosso planeta, nosso lugar de viver, o nosso modo de ser, porque o planeta não é só uma coisa que está fora de nós, onde nós estamos, nós somos o planeta, nós somos parte do planeta. Podemos destruir tudo isso pelo nosso simples modo de viver, os nossos hábitos e sem a necessidade de grandes guerras. Agora, dizer isso seria algo do qual é difícil duvidar, embora haja teorias de que o aquecimento global, isso é uma construção ideológica, que o planeta sempre mudou, etc. Então, embora haja debates em torno disso, falar da necessidade de a gente preservar o nosso lugar de viver, ou preservar a nossa condição de seres terrestres, seria algo óbvio, a gente não precisaria da filosofia para dizer isso. Mas, a ecologia se torna um tema filosófico quando nós começamos a nos perguntar sobre o modo como nós construímos tanto a nossa visão sobre o planeta, sobre o mundo em geral, como os nossos discursos sobre o planeta, sobre o mundo. Aí a questão da ecologia se torna, de fato, radicalmente filosófica. Não se trata só de dizer que precisamos proteger a natureza, se trata de perguntar o que é que nós chamamos de natureza, o que é que nós chamamos de planeta, o que é que nós chamamos de ecologia. O primeiro dado que a reflexão filosófica levanta é que, curiosamente, os seres humanos se destacam do planeta. Eles falam do planeta, dos ecossistemas, da natureza, como se fossem realidades separadas deles, realidades nas quais eles estão e não realidades que os constituem. Esse é um primeiro dado curioso. O ser humano fala do seu meio como se fosse algo que ele frequenta, mas que, no fundo, não tem alguma relação mais íntima com ele, o que não o constitui. Isso é um ponto a se pensar. Por que nós fazemos isso? Nós poderíamos ir longe com essa reflexão. Mas há duas, há uma ideia que me parece muito importante de ser trazida à tona no contexto atual, que é a ideia das metáforas que nós usamos para falar do planeta. Durante muito tempo, se falou do mundo, da natureza, como um ser vivo. Não só composto de seres vivos, mas o mundo seria como um ser vivo. Como se o planeta tivesse uma vida nele, justamente como o planeta. Não só a vida dos seres vivos que estão nele. Isso se encontra no Leonardo da Vinci, essa metáfora. Ele fala que o planeta respira. Mas, a partir da modernidade, dos séculos XVII e XVIII, com o surgimento da ciência moderna, da linguagem matemática para se referir à natureza, uma outra metáfora foi tomando lugar para falar do mundo, que é a metáfora do mundo como máquina. Então, o mundo não teria vida, como a outra metáfora dizia, mas o mundo agora tem um comportamento mecânico. E nós, seres humanos, conhecendo o funcionamento dessa mecânica, ou dessa máquina do mundo, podemos controlá-lo. Assim como nós podemos até controlar a nós mesmos, se nós entendermos a mecânica, por exemplo, dos nossos sentimentos, do nosso pensamento. Essa metáfora, que substitui a metáfora do mundo como um ser vivo, está, claro, aqui eu estou fazendo um resumo, praticamente uma caricatura, mas esta metáfora está na base do modo como nós hoje nos relacionamos com o mundo. e, muitas vezes, ela nos leva a perder a consciência de que nós somos o mundo. O que nós chamamos de mundo é algo que somos nós. E não prestar atenção nisso vem, em grande medida, do fato de que nós adotamos essa metáfora do mundo como máquina e que nós continuamos acreditando que nós podemos controlar essa máquina. E, de fato, nós podemos, não se trata de criticar a ciência moderna, não se trata de criticar a matematização da natureza, não se trata de criticar a nossa possibilidade de interferir nos fenômenos naturais. Mas, talvez, se trate de ver que essa metáfora já teve o seu tempo e de que nós precisamos contar com... Nós precisamos desenvolver a consciência de que nós, talvez, não consigamos controlar totalmente os fenômenos naturais, de que nós precisamos contar com a possibilidade de que a natureza reaja de maneiras que nós não temos como prever e que, sobretudo, nós superemos esta distância, melhor dizendo, que nós acreditamos haver entre nós e a nossa casa, que é o nosso mundo, o nosso planeta, o nosso habitat. Nós somos a nossa casa. Então, recolocar o debate nesses termos, me parece, é algo de grande valia e de grande ganho para o momento e as situações que nós vivemos hoje. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto